Pericles Mendel chegou também já no clima de samba, no clima de feijoada, Pericles, bom dia. Feijoada do Pericles, bom dia. Daqui a pouco a gente vai falar, tem algumas dicas aí antes, só para falar da exposição internacional, Aline, que vai ser aberta hoje lá no Museu do Piauí, na casa de Odilon Nunes, essa exposição é a exposição diária, olha só, ela vai ficar em cartaz de hoje até o dia 31 desse mês, lá no Museu do Piauí, né, e a abertura cai justamente aí no Dia Internacional dos Povos Indígenas e é com a Rosemary Pinto, que é uma grande representante desse movimento. Tem também um Circula em Cena, improvisa comigo esta noite com o Cláudio Amado, que acontece amanhã, a partir das 7 horas da noite, a entrada é um quilo de alimento lá no Sesc Cajuína, né, na sala Black Box, Black Box. E aí tem a feijoada do Pericles, Aline, como você falou, amanhã, a partir do meio-dia, lá no Espaço Garbo do Elite Eventos, com 100% só para sambar, Lili Araújo e Wesley Ferreira e muito mais, viu? E muito mais, e muito mais. Quer ver? Vamos conferir. Vem aí a 11ª feijoada do Pericles. O maior evento do calendário social do Estado acontece no dia 10 de agosto, a partir do meio-dia, no Espaço Garbo, no Elite Eventos. E para animar a tarde de feijão preto mais badalada, o melhor do samba e pagode, com 100% só para sambar, a rainha da balada, Lili Araújo. E o melhor do forró das antigas, com Wesley Ferreira. Você não pode perder. Informações 869-9859-9130. Bom, vai ter até surpresa também, né? Tem, Aline, vai ter muita surpresa amanhã lá, viu, no Espaço Garbo. Ó, o melhor evento do fim de semana, certamente, vai ser nessa feijoada. Todos os caminhos levam aí para a feijoada do Pericles, como eu falei, chega a sua 11ª edição, não temos mais camisa, está com a semana, né? Tem que estar sem camisa. E aí isso prova, eu comprovo o sucesso do evento, que se consagrou aí no calendário social da nossa capital, e abrindo também o calendário dos grandes eventos aí nesse 2º semestre, né? Tem mais uma... Todas as férias... Não, certamente vai ficar inesquecível, né? Já é marcado no calendário e vai ser inesquecível, como sempre. Tem mais um dico aí? Verdade, tem. Só para encerrar, Aline, a Patrícia Mello, de nossa cantora, né, que é piauiense, mora no Rio de Janeiro, ela vai estar aqui no próximo dia 14, né, na semana que vem, é na quarta ou é na terça, dia 14, lá no Teatro 4 de Setembro, a partir das 8 horas, e ela vai fazer esse talk show aí com música, vai falar da vida dela, tem humor, tem também muitas ideias, vai ter participação de muitos músicos locais, então é imperdível aí, Patrícia Mello, do Teatro 4 de Setembro, no próximo dia 14, Aline. Todo mundo já com dicas para o seu fim de semana, se não for na feijoada vai ser em outros eventos, Péricles já deu aqui a linha, e a gente vai se despedindo por hoje, sem alôs, porque não dá tempo, já estou com a corda no pescoço, viu minha gente? Um beijo grande, obrigada Péricles! Até mais, Aline! Tchau, tchau, até segunda!